Meu nome é Nelissa Reis, sou formada em licenciatura em música na Universidade Federal do Maranhão, Campos Macanga. Ingressei no curso 2016 e finalizei em 2019. Antes mesmo de colar grau, já estava inserida no mercado de trabalho e o que me fez levar a escolher esse curso foi algumas vivências musicais, tanto na escola de música como na igreja. E hoje, a área que eu gosto mais de atuar é com a musicalização infantil, a qual já exerço esse trabalho.